É a minha missão proteger ela. Você não sabe o que estamos contra. O produtor James Cameron está de volta. De Tim Miller, diretor de Deadpool. Nós não ganhamos esse. Está tudo. Ciara, eu vou te ajudar a mudar o futuro. O Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Hoje nos cinemas.